Para evitar irregularidades, as pessoas que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pelo INSS são convocadas a realizarem revisões do cadastro e perícias médicas. Com essa atualização, no Piauí, a economia já passa de 100 milhões de reais. Dinheiro que vai para os cofres públicos do Estado e da União. Todo mundo que tem direito vai continuar a receber os benefícios corretamente. Mas, como eu havia dito, todo mundo que tem o direito. Neste ano, os cadastros foram divididos em duas etapas. A primeira, com mais de 5 mil revisões, já foi concluída. 80% deste número teve cancelamento de benefícios sociais, como por exemplo o auxílio-doença. Segundo o INSS, os beneficiados não comparecem às agências por já estarem aptos para o trabalho. A instituição já convoca quase 2 mil pessoas para a segunda etapa. Nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos fazendo essas revisões para verificar quem realmente tem o direito de receber o benefício e permanecer recebendo o benefício. Em 2017, nós iniciamos essas revisões dos auxílios-doença. Em 2018, continuamos o auxílio-doença e iniciamos com as aposentadorias por invalidez. Nós estimamos que até o final de 2018, nós iríamos concluir todas essas revisões. Que no Brasil, ao todo, será algo em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil perícias a serem realizadas. No Piauí, será algo em torno de 15 mil benefícios que sofrerão esse tipo de revisões. São pessoas que recebem há mais de 2 anos o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez e têm menos de 60 anos de idade. Então, essas pessoas estão recebendo cartas de convocação. Na primeira etapa, em 2018, já foram 5 mil cartas enviadas. Já foram elas realizadas as perícias em que algo em torno de 75 a 80% dos segurados tiveram seus benefícios suspensos e posteriormente cancelados. Em decorrência, tem que frisar que eles não estão mais doentes. Então, é obrigação nossa, por parte como gestor público, em que pese eles estão dando um prejuízo duplo para a sociedade. Primeiro, eles estão aptos ao trabalho e não estão trabalhando. Se estão, estão na informalidade. Ou seja, eles não arrecadam para os cofres. E no segundo ponto do prejuízo é que, ao invés de estar arrecadando para os cofres, eles estão recebendo benefícios de forma irregular. Irregular porque eles não estão mais doentes. Então, o prejuízo é duplo. Então, o prejuízo é duplo.